Ladilson, prefere seios ou rabos? Eu gosto de começar, o Ladilson responde com perguntas picantes, perguntas quentes, mas hoje eu estou a começar com uma pergunta na baia, uma pergunta fútil, vamos assim dizer essa pergunta é do Ivan Carlos, o Ivan fez uma pergunta fútil sempre a materializarem as mulheres, porque é que sempre vocês têm que julgar as mulheres se as pessoas preferem seios ou rabos, porque é que para vocês é sempre seios ou rabos e não se focam no mais importante, não se focam naquilo que elas têm de melhor e naquilo que elas podem oferecer de melhor que no meu caso eu prefiro, que é a vagina Então esqueçam os seios e o rabo desde que tenha a racha lá, para mim está em dia e serve, não sou muito exigente E assim começamos, mais um Ladilson responde, o quadro onde eu respondo as perguntas se deixam aí no comentário dos vídeos e começamos com uma boa pergunta, né, acho eu e vamos lá continuar, mas antes, antes, antes de eu responder a próxima pergunta se és novo aqui no meu canal, desce lá embaixo, clica no inscrever-se para se manter ligado, se manter conectado ao meu canal e acompanhar todos os meus vídeos e se já és inscrito, é só dar-lhes o like e me seguir nas redes sociais que estão a passar aqui em baixo agora, para quem já me conhece, eu sou Ladilson Manuel e para quem não me conhece, Brad Pitt para vocês, se dessem 10M de euros para fazerem sexo com um homem não tem ponto de interrogação, mas como é o Ladilson responde, eu tenho que responder bem, Brad, na última Ladilson responde, eu falei que se me, opa, se a Titica me desse um afesado avançaria e a Titica é um homem, né, pelo menos fisicamente ela nem, se é um homem, é um homem então, se me dessem e esse teu M não falasse ser mil ou milhões então, vou te responder, há uma diferença, porque se fossem 10 milhões, tem euros, né 10 milhões de euros para fazer sexo com um homem, 10 milhões, esse teu M, se fosse milhões, Brad, eu aceitaria mas agora, se fossem 10 mil euros, se fossem apenas 10 mil euros, eu aceitaria na mesma porque não é um bom dinheiro Primeiro, qual seria a tua reação, se ao fazer sexo com a tua namorada pela primeira vez descobrires que ela tinha o nome de outro tatuado na sua parte íntima Primeiro, não sei, se eu broxava ao ver isso, porque a cabeça de baixo, quando já tá mesmo ali mano, já subiu, já subiu, tem que satisfazer mas ia diminuir boas de pontos de consideração na minha cabeça por ela e ia afetar mesmo o nosso namoro, não ia terminar ali, ia mesmo tchacar porque porra, estás no campo, Brad, tens que jogar, joelho, eu tenho que rezar eu dava, mas ia diminuir boas de pontos, ia dar e depois outro dia, eu tenho que discutir aquilo, que porra, Brad, tatuou só tatuar nome de namorado já é muito, pra mim eu descobri que a minha namorada tem o nome do outro tatuado, já me doeu pra caralho já diminuiu muitos pontos, agora não é parte íntima Ei, nem sei se é uma namorada que ia merecer lhe levar a sério porque porra, não me doutruí na parte íntima só tem tatuagem na parte íntima, já é mambo muito gato Por que tens um galho na cabeça? Como surgiu isso? Bem, esse galho que eu tenho na cabeça surgiu quando eu fui no barbeiro e falei olha, Brad, quero fazer um corpo diferenciado, por favor, faz um galho e desde então, acho que desde 2011 ou mais, ia de 2011, tenho esse galho que não tenho cortado e uso sempre, este galho Agora, se estás a falar dessa bum bruta aqui, essa bum bruta não vou prolongar, não vou contar muita história de como aconteceu isso mas bem, isso é num assalto que eu sofri naqueles lados de Viana entre o Viana e Calemba 2, já nem sei bem onde é que tá naquela zona é tipo uma zona que tá, entrava, e o E naquele meio é onde me meteram essa bum bruta aqui num assalto eu tava saindo de uma festa da Vila Alice, tava aí pra outra festa naquela zona eu ainda me lembro bem que foi no dia 11 de novembro de 2013 fui assaltado naquele dia e me deram, me deram, me deram levaram um outro telefone um Blackberry que eu nem tinha acabado de pagar, meu minha carteira com 12 mil quantas meu dinheiro é bem bocado, né mas ia chegar pra Tila, onde eu tava aí minha carteira com 12 mil quantas minha carteira de documentos ia com o dinheiro o meu Blackberry e a minha mochila levaram os mambos todos tava indo com o bico do mundo engarrambada e me deixaram essa mambuta até tenho sorte que só ficou esse sinal porque do jeito que tava a cara, se tudo ficasse sinal é, brad, ia ficar mais firme ainda Marcos Simão com natos países você já viajou? com natos países eu já viajei? 1, Portugal 2, Benguela 3, Malange ai que burro, tá zero pra ele se eu pintar uma faca de preto será que ela continuará a ser uma arma branca? se você pintar uma faca de preto mas normalmente os cabos da faca já são preto e a faca é cinzenta se você pintar de preto, continuará a ser uma faca arma branca é isso és do Barça ou da Juventus? sou do Samzang nessa pergunta nem vai entrar então nem as partes que eu muito esquece essas merda Luiz Fabiano Domingo já participaste no Coral da Igreja? nunca com que idade começaste a consumir álcool? como se com que idade comecei se eu nunca comecei? eu nem consumo álcool, brada acordei arrependido da vida que a tua levar ontem não foi de leve corpo tá a me pesar não lembro de nada de ontem só lembro que bebiche aqui tô onde? não moro aqui acordo num sítio estranho a me sentir estranho preciso de caldo água fresca e um bom manho pra ser mesmo sincero preciso de um corpo novo nem parece que dormi acordei de novo grosso Leodácio Gouveia já ouvi uns raps eu e curti porque que não apostas também numa carreira musical? porque antes de apostar na carreira humorística tava apostado na carreira musical e nem ia pra frente nem de lado nem pra trás decidi parar e como eu entrei na música por hobby apenas porque eu sabia captar e tinha os material e falei porra tem uns mambos todos aqui no meu quarto em vez de estar toda hora gravando os outros vou se gravar também foi assim que eu entrei e depois tentei apostar ver gastar uma massa mesmo pra promover os mambos não andou então falei deixa isso pra lá e vai continuar ser minha diversão e é que eu faço até agora quando eu não tenho nada pra fazer gravo chego bêbado no cubico meu puto agora que tem estúdio no quarto dele eu já não tenho no meu quarto chego bêbado ouço nenga escutam os beats monicamente esse beat gravo e normalmente são músicas que nunca saem mas é só diversão mesmo bem te acompanho a partir de portugal em particular castelo branco a minha pergunta é vou de volta tem que se localizar pra perguntar será que aguentas uma torra comigo já que dizes que bebes muito eu nunca nunca disse que eu bebo muito mentira o que eu digo é gosto boi de beber bebo muito nunca saiu da minha boca podem procurar meu canal inteiro vocês nunca vão me encontrar e dizer que eu bebo muito agora agora te aguento uma torra queixa contigo bebida nem competição eu não estou a competir com ninguém eu bebo pra me divertir pra me satisfazer o meu vício e pra beber pronto bateu o meu limite não estou a competir então não sei se aguento uma torra rija contigo nem quero testar mas como estás em portugal paga sempre um bilhete de passagem pra tirarmos juntos aí na tua banda e já não precisamos não vamos competir vamos só nos divertir vamos beber já paga o bilhete de passagem que eu pago a bebida se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar quando é que vais me entrevistar também quero ser famoso brato eu vou te entrevistar vou te perguntar o que se eu não te conheço o que é que eu vou te perguntar que curiosidade eu vou ter sobre ti não sei Orlando também só quer mesmo aparecer magia não vai mata vão te entrevistar no telejornal que tem bem mais audiência do que eu tio João Vemba será que é irmão do Gilmar ou do Nelson não sei vais parar de gravar no Graça de Graça não não vou o Graça de Graça vai continuar e continua o Graça de Graça só tem sempre essas quedas no gráfico depois volta depois cai depois volta mas não não vai parar o Graça de Graça ainda continua temos alguns vídeos aí gravados preguiça do editor de editar porque já não sou eu editar o vídeo do Graça de Graça ainda era mas como está muito parado o canal se calhar vou pegar os vídeos mesmo e vou editar para ver se saem o que mais te atrai em mulheres as mulheres com quantos anos começaste a bater punheta bem eu comecei com quantos anos comecei não me lembro mas eu me lembro com quantos anos parei parei com 20 19 anos parei com 19 anos e daí em diante só passei a me masturbar porque punheta é coisa de crianças e masturbação é de meio velho agora sou me masturbo mas acho que com uns 14 ou 15 anos ainda não tinha descoberto a punheta já 15 anos vamos ficar nos 15 e acabou essa foi a última pergunta do Evandro Will e aqui termina mais um Ladilson Responde espero que vocês tenham gostado espero que tenham curtido vou ficar por aqui não esqueçam não esqueçam de se inscrever no meu canal por favor estamos a chegar aí aos 20 mil inscritos estamos a lutar para chegar nos 17 mil mas eu quero já nos 20 estamos a chegar aos 20 mil inscritos continuam a inscrever-se no meu canal continuam a acompanhar o vosso boy Brad Pitt aqui convosco até a próxima até o próximo vídeo fui 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 bora tem que parar de se masturbar tchau 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 tchau